Parecia que não podia fazer Dando muito exato Não sei se são Eu sou a cara de que eu não tinha É assim, é a gente que eu não tinha É, tá aí Não sei Não sei Não sei Não sei O cara em parte de que eu não tinha Muito Ele já lembra E aí Sim, sim, sim É assim Eu, 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 eu mei Eu mei ame, eu mei ame Eu te vedei de ce stare e Eu mă gândeam că tu Ieisit miei, bine, sa vii la 12 noaptea Da, 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 ai luat-o cu sacul Da, 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 da Am văzut ca ai fost dragoi a quem estava a trechiria do no deprêitão dele que o lhe perguntou que o que foi que a domina, a 12 anos, a ter usado por aí, e eu sei lá, ela disse assim, não a dizer assim, o que é por aí, o que é? não se deve, mas não se deve, não se deve... Luciane, não se deve, não se deve, se deve, mas... é a luz do que está, é a luz do que está, é a luz do que está, mas não tem a luz do que está. Não é 3.80 e 2.20 Não consegui não consegui em 380 Não consegui lembrar que tirou rupt assim? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.